Puxa para a volta Não olha no relógio, só vai Só vai, não olha no relógio Mas não desiste, ó Você que botou o tempo, sai, sai A pressão que eu fiz agora, vamos fazer agora A mesma pressão, tia Bate com a corda no chão para não ouvir esse barulho. Cadê o barulho? Agora gostei. Doze? Isso, isso, isso. Vai me ouvir, não para, só me ouve. Você vai acessando as suas pernas, vai ter que ir com excelente. Isso, as pernas nós acertamos. Agora o gol, bota a bola de gol. Isso, gol! Isso, gol!